Que PC tu montarias para ti? Eu não sei. Se eu fosse montar um PC agora, eu não sei que PC montaria para mim. Nunca montei um PC inteiro para mim. Os meus primeiros desktop, há muitos anos atrás, foram comprados normais. Uma loja, um gajo compra uma coisa, compra um desktop. E depois, foi sempre uma questão de... Eu preciso trocar esta peça, agora preciso desta. Agora preciso desta. Passado um ano, agora preciso desta. Entretanto, estava a trocar de fome, estava a trocar de caixa, estava a trocar de processador. Então, eu nunca comprei para mim um conjunto de peças para montar do zero. Um PC meu, nunca fiz isso. E depois, porquê que eu não sei que PC eu compraria para mim? Porque eu como gosto de hardware, a cena de escolher o hardware não é só pela sua funcionalidade. É que gozo me vai dar. E eu posso dizer que eu tive, na última build que eu fiz, que apareceu no canal, que foi a do meu PC secundário, que é um PC que não é nada de especial. É um PCzito, com peças que eu tinha a mais. Deu-me muito mais gozo montar esse PC, do que quando eu estou a fazer alguma alteração ao meu PC principal. Porquê? Porque eu estava ali a procurar no que tenho. Deixa eu ver o que é que é possível aproveitar. E, por exemplo, pegar no memória RAM usada de 2.400, fazer-lhe o overclock para 3.000, para mim foi um passatempo espeto. Eu estava ali, caralho, vamos ver o que é que vai sair daqui. Dá-me um gozo do caralho. Tentar espremer e aproveitar o que se tem. Ou seja, eu se fosse montar um PC para mim, o orçamento é outra questão. Eu se fosse montar um PC para mim, mesmo que... Vamos imaginar, ok, eu poderia gastar 3.000 euros. Eu provavelmente não gastaria 3.000 euros. Porque era... Simplesmente... Era fácil ter bom desempenho. E a mim não me dá satisfação. A não ser numa situação onde eu realmente precisasse do desempenho. Há outra cena, é que eu não gosto de cenas que consumam muita energia. Principalmente nas GPUs. Forçador eu gosto de no que usa mais. Mas eu não sei se iria para um 3950X. Acho que eu não compraria um 3950X. Não me daria gozo. É simplesmente bom por natureza. No entanto, um 3.900X, eu acho que compraria. Não compro, porque é caro para a minha carteira. Quando estou a fazer edição, e tenho outras cenas abertas, eu consigo, várias vezes, a meia de edição, ver o meu processador a bater 80% a 90% de utilização. Quando eu ponho... Não é um vídeo cortado a stream, mas noutros vídeos, onde eu ponho várias merdas, faço zoom in e zoom out na timeline, muitas vezes o meu processador fica perto do máximo e eu tenho que aguardar uns segundos. Então eu acho que conseguiria utilizar um 3900X. O 3950X, meio que, não digo em termos práticos, mas emocionalmente, porque eu gosto de arduar, tem um processador top. E aí, fixe. O que é que eu preciso fazer para tirar mais desempenho? É irrelevante, porque ele já tem desempenho de sobra. No entanto, 3900X eu conseguia exprimê-lo. Eu sinto que conseguia exprimê-lo. Eu vivo muito bem com o 3700X, mas eu conseguia exprimir um 3900X. Dar-lhe uso. Portanto, eu acho que compraria para mim um 3900X, sim. Motherboards, há uma board que eu gostaria, que eu compraria nesse caso, que era uma B550 Tomahawk. Adoro a qualidade de preço. No entanto, eu não conseguia usar esta board, por uma razão muito simples. USBs, X570. Então, compraria a X570 Tomahawk. Isto dentro de um orçamento realista, não é? Sei lá, o que é que eu uso? Eu uso 24 GB, porque a memória estava muito cara. Quando eu quis fazer upgrade 16, porque precisei mesmo. Se fosse comprar agora, eu teria que comprar 32 GB, sim. Eu costumo... É normal o meu PC estar a utilizar quase 20 GB. Raramente jogo aos 20 GB, mas 18 a 19 GB é comum. Eu o tenho usado 18 a 19 GB, sim. Portanto, óbvio que eu teria que comprar um kit de 32 GB. Em Ryzen, o benefício é usar 3600. Mas qual é... Como nós falámos já ontem, acima 3600 meio que foda-se. Então, o que eu vou inventar com a memória? Nada. Se eu fosse comprar para mim, eu compraria 32 GB, 3200. Porquê? Para lhe fazer overclock. Para ver onde é que eu consigo subir. Provavelmente conseguiria subir até 3600. Mesmo que não conseguisse, mais desempenho eu consigo tirar sempre com overclock. O processo, para lá chegar, vai-me dar satisfação. Mesmo que eu imagina só conseguir 3400, ou então tenho que sacrificar muitos timings, ou não sei o quê, dá-me mais gozo sacrificar um bocadinho de desempenho. E o desempenho ter sido feito por mim, do que eu comprar uma cena feita. Eu não gosto de RGB em memória, eu gosto de RGB nas placas gráficas, dependendo. Na memória eu não gosto, portanto, eu compraria isto. Mesmo que pudesse comprar mais caro, eu compraria esta memória para mim. 64 GB, eu não compraria mesmo que pudesse. Eu gosto de ter memória a sobrar, mas não gosto de ter memória porque foda-se. Portanto, eu preciso atualmente de 20 GB, pá, compro-se um kit 32. O que mínimo é que eu dava a mim? NVME, para o sistema operativo, uma cena que eu não me importo simplesmente de estourar dinheiro. Se não me incomodasse na carteira. Só não faço porque me incomoda na carteira. Era usar 2 teras de SSD para instalar os jogos. Todos os jogos estão lá no SSD. Há uma cena que eu não faço porque eu não posso estar ao luxo de instalar o Eurotruck num SSD, porque sim, tenho o SSD reservado de 500 para aquilo que realmente ir a partido. Percebes? E isto é uma cena que se 250 euros não fizesse comissão na carteira eu compraria, sim. 250 euros só para instalar um jogo ou o Fier 2, que eu comecei a jogar o Fier 2 outra vez, vou instalar no SSD porque posso. Percebes? Isto sim, é uma cena que eu gostaria gastaria mais dinheiro. Armazenamento, compraria 4 teras, uso 3, o meu 3 é antigo, compraria 4 teras neste momento, eu guardo muitas cenas, já tenho os meus backups programados e o caralho, portanto está seguro, tenho onde fazer backups, tenho discos de backup, compraria 4 teras. Há placas gráficas, placas gráficas, independentemente do orçamento eu nunca compraria uma placa gráfica de topo para mim. Pode ser weird, mas há dois motivos. Primeiro, desde que uma placa gráfica me dê o desempenho para aquilo que eu quero jogar e eu não sou exigente desde que consigo até 90 FPS só que é... Vocês pensam que eu estou no gozo? Olhem como é que eu jogo. Limitado a 90 FPS. Andei a descobrir quais são os FPS equilibrados que para mim são bons o suficiente e não preciso me chatear. 90. Ok, a 120 é fixe. 60. E há, curti até mais. 90, está bom. Andei a ensaiar. Eu preciso de 90 FPS. Sou feliz com 90 FPS. E não me dá... GPU é uma cena que não me dá gozo. Dá-me gozo, por exemplo, quando eu instalo uma GPU meia boa que alguém, mas a pessoa vai fazer uma... Mas para a pessoa não pegarei tão grande, eu gosto de ver a felicidade na cara. Estás a ver que não é preciso gastar 2 mil euros num PC. Com 800 euros montas um PC consegues jogar o teu joguito. Dá-me satisfação isso. Mas há outro motivo. E depois porque as GPUs são descartáveis. Ei, tenho uma GPU topo. Daqui a 5 anos ei, tenho uma GPU de entrada. É mais ou menos isso que acontece. Mas há uma cena que para eu, para mim, eu nunca compraria uma GPU topo. TDP. Eu prefiro trocar várias vezes GPU do que ter uma GPU topo. Porquê? O que eu gosto de ter as caixas é ventoinhas semi-paradas. Eu gosto de ter as ventoinhas semi-paradas. Uma GPU que consuma muito obriga a ter um airflow maior na caixa. E eu gosto de usar GPUs que consumam um pouco de energia. Porquê? Porque eu ponho, por exemplo, duas ventoinhas 140 à frente, ponho-as a girar tipo a 500 rotações, 600 rotações e é tudo o que é preciso para arrefecer. Uma GPU que consome 100 e pouco watts. e o PC nunca fica minimamente ruido. Aliás, fica sempre silencioso. Com uma 2080 Ti, vamos supor, podemos entrar no ponto da GPU ficar um bocadinho quente porque eu tenho umas ventoinhas à frente que são boas mas estão a girar a 500 RPM. Estão a perceber? Então a cortecena se consuma um pouco porque com as ventoinhas paradas consigo arrefecer. Em contrapartida, eu todos os anos troco de GPU, mais ou menos, não é? Eu utilizo uma placa gráfica de 12 meses em média e troco. Então compro sempre uma mediana por causa disso. Podia comprar tipo uma Super de 2 em 2, uma 70 ou 80, 2 em 2, podia fazer isso. Mas prefiro os GPUs baixos de TDP. Portanto, eu acho que compraria para mim uma 2060 Super e daqui a um ano, um ano e meio compraria uma 3060 Super no máximo. Sei lá, imaginando que o orçamento podia ser maior do que aquilo que normalmente gasto, não passava de uma 2070. No máximo. 2070 era o limite para mim. Eu acho que o aqui liberado era uma 2070 Super. Ok, vamos apontar, ok, 2070 Super era tipo o teto. O teto máximo. Daqui, eu prefiro ter que trocar mais cedo porque uma 2070 Super ainda assim é muito fácil de tirar o calor da caixa. o 1080i não é tão fácil. E nesse caso, sei lá, estética? Qualidade de preço? Compraria isto à partida? Estética, compraria isto porque isto é, eu acho esta GPU lindíssima. E não é por causa deste RGB, ainda que eu gosto mais ou menos de RGB nas placas gráficas. Não gosto é na MoriRAM por causa desta backplate. A minha gráfica favorita esteticamente é a Nitro Plus, 5700G. Mas eu como streamer prefiro usar o encoder da Nvidia, não é? esta backplate na Nvidia parte-me toda. Adoro esta backplate assim, prata. Fonte, fonte, fonte. E não compraria nenhuma destas aqui por uma razão muito simples. Para mim, eu não gosto de fontes grandes. Gosto de fontes mais compactas, esteticamente. Esta é uma excelente fonte. Sobra. Tem o modo híbrido. Esta é igual à minha, não é bem igual. Eu uso a FX750, Focus. provavelmente compraria esta no máximo porque já chega e sobra. A ventoinha fica desligada quase sempre. Está em quanto? 2 mil. Agora, caixas? Eu não sei caixa que compraria. Uma cena que me dá satisfação quando vou montar o PC, dá-me uma satisfação extra, é pegar numa caixa que eu nunca peguei. Para mim, eu gosto de me aventurar por caixas que nunca peguei. Eu adoro a Lancle 2, que é a caixa que estou a usar. qualidade de preço até ao dia 2 surpreendia-me. Se eu fosse comprar agora, não compraria a Lancle 2? Porquê? Porque eu já a conheço. Então, querias primeiro dar uma nova? Já sei. Já sei. Há uma que eu nunca sequer peguei nela, nem estive ao lado nenhuma, nem conheço ninguém que tenha e que tenho muita curiosidade. Há uma Fantex que eu nem sei se há venda ainda. Esta aqui, por agar, nem sabia que havia duas versões. Existe uma cinza e uma preta. Tenho muita curiosidade para esta caixa. Tem muito espaço da bordo para cima para instar lá o Outercolor em cima, que eu gosto quando o Outercolor fica acima da bordo. Esta cinza ou a preta? Olha, não sabia que existia. Ah, provavelmente compraria a cinza. Está-me a parecer assim mais fixe, mas teria que ver pessoalmente. Há falta dissipador, há falta ventoinhas. Eu adoro Noctua, estou sempre a usar Noctua. Tenho muitas ventoinhas Noctua. Se fosse comprar agora ia comprar a Be Quiet, porque já há muito tempo que não uso o Be Quiet. E quando usei é sempre outra pessoa. Portanto, já colocaria, sei lá, três ventoinhas destas, quatro, três à frente, uma atrás, outra cooler em cima. O outro cooler que eu gosto é o da Arctic. E gosto e não é só pela qualidade de preço, é pela estética. Se ele fosse comprar agora ele está sempre esgotado, não é? Portanto, não compraria. Portanto, compraria isto porque eu já sei que gosto disso. Já peguei nisto. Tenho RGB que eu não preciso da motherboard para controlar. Gosto da ideia. Preferia mil vezes isto de comprar um que eu preciso do software para controlar a RGB. Mesmo não sendo questão de orçamento, eu preferia comprar uma coisa destas. Ainda assim, preferia comprar um Liquid Freeza 2 de 300 cento, mas não existe. Isto eu já peguei num destes, já fiz uma build com um destes. Gastaria, se pudesse, 2.500 euros. Se eu não tivesse PC nenhum, fosse comprar agora, se a minha vida permitisse, se financeiramente tivesse condições, provavelmente montaria isto. E aí Legenda Adriana Zanotto